Um maconheiro, um lambiceda, foi preso depois de uma operação da polícia do Distrito Federal. No carro que ele estava, ele carregava nada menos do que 200 quilos da erva. E lá está ela, minha querida gomera, Mônica Vieira. Boa noite, minha filha. Oi, Siqueira. Boa noite para você e para todos que nos acompanham. Eu não estou nem acreditando que você retornou. Sério mesmo, viu? Eu trabalho. Achei um abuso essas férias suas. Muitos dias, né? O que é isso? Eu tiro dois diazinhos. Aí você fica, ai, porque a Mônica não gosta de trabalhar. A Mônica só tem folga. É a menina que mais trabalha na rede TV. Daí você tira férias, não volta mais. 90 dias só no mês de janeiro. Aí depois vem com aquela coisinha, ai, porque eu gosto de trabalhar. Eu não gosto de tirar folga. Estou brincando, velhinho. Você precisava. Nós sentimos sua falta. Que bom que você retornou. Espero que tenha voltado aí renovado, tá bom? Agora vamos falar aí desse... Tá bom. Vamos ao que interessa, então, Siqueira. Olha, esse macunheiro de 33 anos, ele foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal, junto com a Polícia Civil e também com a CORD, que é a coordenação de repressão. Velhinho, nada não. Deixe ela. Deixe ela. Eu respeito muito a mãe dela. Deixa eu calar. Vou ficar calado. O macunheiro, ele tem que se arrombar mesmo. E eu só torço que você, que pega carona com o macunheiro, na hora que tiver uma blitz, você vai ver o que é torar um aço, o que é não passar sinal de micro-ondas, nem de Wi-Fi. Aí você olhar e dizer, meu Deus, a polícia. Você não deve nada, mas seu amigo fuma maconha e no carro dele tem. Os dois vão para a delegacia. E daqui que você prove que não fuma, que você não é usuário nem traficante, sua mãe já está desesperada chorando, correndo para a delegacia para te soltar. Você é moça que namora um macunheiro. Você é moça. Legal ele, né? Vida louca. Ah, é, é nóis. É o crime. Eu quero que você seja parada numa blitz com o seu namorado. Quando a polícia disser assim, desce os dois, reviste o carro. Ai, a maconha. Casalzinho de maconheira. Eu não. Vai provar na delegacia, viu, amor? Ai, minha mãe, meu pai, eu sou de família. Namorando um maconheiro, tem vergonha de dizer que o pai é pedreiro e namora um maconheiro. Ixi, agora vai para a cadeia. Onde é isso? É ficar lá na recepção da delegacia, tomando uma aguinha quente, tomara que o gelágua ela tenha quebrado. Ai, mamãe, não vem. Cadê mamãe? É isso que eu estou sem ver. Eu estou sem ver. E outra, eu digo para os meus amigos policiais de todo o Brasil, não precisa fazer nada além de que conduzir até a delegacia e fazer um TCO. O que é TCO? Termo circunstanciado de ocorrência. O que é que vai acontecer? Nada. Ele vai ficar fichado, o maconheirinho. Fica fichado, a menina também é maconheirinha. E lá na frente? Lá na frente, quando eles prestarem concurso público, pode entrar não, maconheiro. Ô, rapaz. Ei, sua mãe vai ficar tão feliz. Seu pai. Ai, minha filha não vai não porque foi pega fumando maconha na frente da faculdade. Eu só torço por isso. Continue andando com maconheiro. Eu quero é que você se arrombe, maconheiro safado. Maconheiro. Calma, cacete. Com o meu café. Calma, cacete. Porque, rapaz, o maconheiro sabe que se arromba. Aí vem um papo. Tem que legalizar estudos, educação. Legalizar faculdade boa para todo mundo, sem enrolar o povo. Tem que legalizar coisa boa. Sabe o estudo mais sério sobre o câncer? Legalizar maconha? Isso é papo de maconheiro, queimador, ladrão, safado, vagabundo, preguiçoso. Sabe? É. Sabe? A mãe é rapariga, o irmão é safado e ladrão. Sabe? É tudo, a família, todo mundo. Tá a família no pré. Maconheiro é raça do cão. Raça do cão, maconheiro. Isso tem que se arrombar. Não, é uma planta. Oxe, fume um pé de comigo ninguém pode? De urtiga. Fume um pé de urtiga. Pronto, fuma um pau, Brasil. Bota o pau na... Bota o pau na boca, filho de rapaz. Eu fumo, eu fumo. Calma, meu. Tá arrombado. Calma, senhor. Eu quero massagem. Eu quero massagem no cacete não, não vai ter respeito a mochete. Todo maconheiro é maconheiro. Maconheiro tem que se arrombar. Ei! Não faz coisa boa. Vamos!